Convido você a conhecer a loja Sem Limite Texto, que está situada na Rua Juli, no número 166, no Brás, São Paulo. Você pode efetuar suas compras presencial ou pelo WhatsApp. A loja envia para todo o Brasil mediante frete. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h e no sábado, das 8h às 13h. O atendimento do WhatsApp é apenas no horário comercial. O valor mínimo de compras pelo WhatsApp são de R$ 200,00 mais o valor do frete. O corte mínimo para cada tecido comprado pelo WhatsApp são de 2 metros. Na loja física você compra a partir de 1 metro. Vou consultar a disponibilidade do produto com o vendedor. Os valores podem sofrer alteração a qualquer momento. Desejamos uma excelente compra a você. Esse é o tecido Velboa. Ele é da família do Plush. Muito usado na confecção de artesanato, decoração, bicho de pelúcias, pantufas, almofadas, bolsas. Ele tem um toque macio. Também é conhecido como pele baixa e pode se confeccionar do roupa. Desde que você faça um forro, pode utilizar um forro de flanela, um tecido de algodão. Muitas pessoas utilizam ele para fazer aplicações e algum determinado produto que queira realmente fazer uma repaginada em algo que não está agradando mais. Ele é um produto 100% poliéster. Possui 1,5m de largura por apenas R$ 15,90 o metro. Muitos 30% poliéster. Muitos 30% poliéster. Legenda Adriana Zanotto E agora aqui na loja Sem Limite Texto você vai encontrar a flanela composição mista Algodão com poliéster, possui 1,5m de largura por apenas R$16,90 o metro Aqui você vai encontrar diversas padronagens chiquérrimas, super bacana para você fazer uma peça incrível Lembrando que essa aqui é composição mista, não tem aquele lado peludinho fofinho que você está acostumado na flanela tradicional E como essa não possui aquele lado fiopudo, você pode confeccionar um blazer, uma calça e usar em uma meia estação Porque não vai aquecer como a tradicional Então caso você queira adquirir uma peça xadrez para essas estações, aproveite a oportunidade Porque esse é um tipo de tecido que se encontra nessa época do ano, próximo ao inverno Essas são as flanelas tradicionais A famosa aquela que esquenta, que também é conhecida para pijamas Mas como eu tenho uma visão muito diferente em relação a tecido Esse é um tecido usado para qualquer tipo de peça que você queira usar Seja ele na meia estação ou no inverno Aqui você encontra a planela tradicional A composição 100% algodão Possui 1,5m de largura por apenas R$16,90 o metro Então aproveite essa oportunidade que elas voltaram, mas se esgotam muito rápido Então entre em contato pelo WhatsApp que está na tela Para saber se ainda há disponibilidade nas padronagens desejadas Se você está em busca de um tecido fluido, com leveza e com uma composição de viscose Aqui na loja Sem Limite Texto você encontra o viscolinho Ele possui essa padronagem na fibra dele No entrelaçamento das fibras Que quando você olha você percebe uns risquinhos Super incrível Tecido leve, com fluidez, macio Fica super chique as peças com ele Se você faz a pantalona, o vestido Uma saia três marias Um camisão, um chamise Enfim, as peças que forem confeccionadas com esses tecidos Vão estar sempre belíssimos Porque ele é charmoso Ele possui um metro e meio de largura A composição é 100% viscose Por apenas R$15,90 o metro Então aqui você já acompanha as cores belíssimas e vibrantes Neste pequeno vídeo vocês podem conferir a minha calça Ela é desse tecido aqui, com um viscolinho da loja Sem Limite Texto Tem um caimento maravilhoso Fluidez, leve no corpo Parece que você não está com nada E te dá uma liberdade incrível Veja só, esse vinho que eu mostrei É exatamente o tom da minha calça E te dá uma liberdade 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 Se você está em busca de oxford estampado Trabalha apenas com esse tecido Aqui na loja Sem Limite Teixe Você encontra mais de 200 estampas Chegaram os ovos com becos aqui Que são incríveis Galinha da Angola, vaquinha Chaleiras, bulis, floral Uma grande variedade de tecidos Incríveis Ele possui 1,5m de largura A composição é 100% poliéster Por apenas R$ 9,90 o metro Além de você Dar uma repaginada naquele restaurante Que você acha que está feio Coloca as toalhinhas lá de oxford Vai ficar incrível Vai atrair mais pessoas Também pode ser confeccionada a vental Que está sempre novinho E você já pode confeccionar Os presentes de final de ano Com os oxford aqui da loja Sem Limite Teixe Lembrando que também você já pode Ir produzindo produtos Para que você possa revender Para o final de ano Afinal temos apenas Alguns meses pela frente E quando você faz um produto Com antecipação Muito provavelmente As pessoas já vão ficar Aguardando Umas novidades Então essas estampas São estampas que acabam muito rápido Qualquer dúvida Eu peço por gentileza Que entre em contato Pelo whatsapp Que está na tela Lembrando que o atendimento No whatsapp É apenas no horário comercial E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto